Um dia após o meu suicídio Um dia após o meu suicídio, enquanto a minha pobre mãe chorava no chão do meu quarto, abraçada a minha camiseta suja de sangue e olhando minhas fotos antigas, eu finalmente pude entender que ela realmente não tinha um filho preferido. Um dia após o meu suicídio, eu observava os meus irmãos, os mesmos que eu jurava que não se importavam comigo. Bom, uma discutia insistentemente com os policiais para que fizessem alguma coisa, como se eles pudessem dizer, podem ir para casa, o filme acabou. No cantinho da sala, meu irmão paralisado, em choque total. Já no hospital, minha querida irmã era sedada em surto psicótico. Ah, minha melhor amiga. Ela se lembrava da nossa infância nos mínimos detalhes. E cá entre nós, que infância boa. Meu cachorro? Ah, esse dispensa comentários. Eu via lágrimas de familiares e amigos espalhados por todo o Brasil e até mesmo fora dele. Entre diversas reações, ecoava uma frase, quase que unânime, como se fosse um coral. Todos diziam, Ela sorria tanto. Por quê? Por que não nos pediu socorro? Sem que percebessem, eles mesmos davam a resposta. Um dizia, engraçado, ela não era de farra, dificilmente se via ela pelas ruas. Exatamente isso. Ela se isolava quase que o tempo todo, quase não respondia mensagens, não tinha amigos e seus posts eram quase sempre deprimentes. Mas se tem uma coisa que ela fez, foi pedir socorro. O nome dela não importa muito. É apenas mais um número, mais uma estatística. Mas de qualquer forma, podem chamá-la de Olho do Dragão. Felizmente, essa é apenas uma história de ficção. Mas se você ficou até aqui, provavelmente você se identificou. Eu vou trazer uma mensagem pra você. Não permita que o seu inconsciente fale por você. Você é importante sim. Você tem pessoas que te amam sim. Procure conversar. Não se isole. Procure uma maneira de sair disso. Tá bom? Eu estou torcendo por você. Que você não se torne mais um número. Que você não se torne mais uma estatística. Forte abraço. Diga não ao suicídio. Diga não à depressão.